Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando esse vídeo no dia 21 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia em sistemas para a internet e UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo vamos trabalhar com os quatro protocolos que a gente esteve utilizando nos últimos vídeos, que são os protocolos Ethernet, ARP, IP e ICMP. Agora que a gente já tem ali um conhecimento dos quatro protocolos, é interessante a gente ter uma análise dos quatro trabalhando juntos, então compreender como que os quatro funcionam, isso usando o modelo de camadas ISOOSE. Nós podemos carregar aqui a seguinte configuração, seria interessante vocês reproduzirem esse laboratório de aula aqui no computador de vocês, e aqui eu já carreguei o básico, nós vamos usar apenas quatro dispositivos para configuração, então vamos usar o desktop 1, o roteador 1, o roteador 2 e o servidor. Vou desenhar aqui como que vai ser a nossa configuração e endereçamento, vamos fazer tudo de uma vez só, um endereçamento ali, diretamente. Então aqui nós teremos na nossa topologia, aqui embaixo nós temos o desktop 1, aqui do outro lado nós temos o servidor, e nós vamos ver como funciona um ping para o servidor. O servidor aqui está conectado ao roteador 2, o desktop aqui está conectado a um switch, switch 1, vamos ver no desenho lá se é o switch 1, só para a conferência, switch 1 está certo, então o switch 1 está ligado ao roteador 1, e entre o roteador 1 e o roteador 2 nós temos o switch 2, a conexão entre eles, meio físico, vamos apenas no nomenclatural desktop também aqui, a desktop 1, e aqui é o servidor. Estou nomeando eles aí, uma sigla para a gente poder, abreviando, perdão, para a gente ter uma compreensão melhor. Ok, aqui está o meu modelo de camadas, vamos endereçar esses dispositivos, então nós temos aqui, nós temos 1, 2, 3 domínios broadcasting, vamos endereçar também, colocar um bloco endereço IP aqui para cada um, 192, 168, .10, barra 24, no primeiro domínio broadcasting, no segundo vai ser 192, 168, vou colocar aqui 20, só para, barra 24, e aqui vou só para seguir na sequência, aqui 192, 168, .30, barra 24, vamos endereçar os dispositivos também, vamos colocar aqui, o desktop 1, ele vai ser, .10, .10, o roteador 1 vai ser, .10, .1, na mesma rede, rede 10, aqui vamos fazer a rede 20, o roteador 1 pode ser .20, .1, e aqui pode ser .20, .2, no outro domínio, o roteador 2 pode ser, .30, .1, e o servidor, vamos fechar aqui ele como .30, .30, perceba que a configuração do endereçamento agora é fácil, a gente já compreende ali que são os domínios Broadcasting, basta cada interface do roteador estar ligado ao domínio Broadcasting, não significa que o roteador, a cada interface do roteador tem que ter um IP diferente dos demais roteadores, pelo contrário, tem que ter o mesmo IP se ele está no mesmo domínio Broadcasting, então aqui nós temos o roteador 1, o roteador 2, os dois estão no mesmo domínio Broadcasting, então eles têm o mesmo endereço IP de bloco de rede, aí o endereço IP atribuível é diferente, um recebe um e o outro recebe dois, vamos endereçar esses dispositivos então, então aqui eu já tenho o roteador 1, vou fazer em uma configuração só, o ping dar certo de primeira, querem ver como que vai acontecer, então aqui eu tenho o servidor e o router 2, muito bem, então no desktop 1 é fácil endereçar lá, então ifconfig, eth0, 192, 168.10.10, barra 24 up, uma rota padrão, root dd, default gw, 192, 168.10.1, desktop 1 já está configurado, aqui o roteador 1, vamos ativar o roteamento, cctl, net.ipv4, .ip, underline, forward, igual a 1, roteamento ativado, e ifconfig, eth0, 192, 168.10, opa, ifconfig, eth0, 192, 168.10.1, barra 24 up, ifconfig, eth1, 192, 168.20.1, barra 24 up, já está configurado aqui, vai fazer uma rota já também, root, dd, menos net, a rede ddv30, que ele não conhece, 192, 168.30.0, barra 24, gw, 192, 168.20.2, o roteador 1 já está configurado, o servidor e o roteador 2, vamos só inverter aqui os dois, roteador 2 já na sequência aqui, vamos ativar o roteamento, sysctl, net.ipv4, ip9 forward, igual a 1, o roteamento já está ativado agora, ifconfig, eth0, eth0, neste caso é 192, 168, a gente sabe da configuração do vídeo anterior, então, 192, 168.20.2, aqui, barra 24 up, ifconfig, eth1, 192, 168.30.1, barra 24 up, e a rota já, root add, menos net para rede dv10, que ele não conhece, 192, 168.10.0, barra 24, up, up não, perdão, gw, 192, 168.20.1, o roteador já está pronto, já está configurado, o servidor, ifconfig, eth0, 192, 168.30.30.30, barra 24 up, que o roteador já está endereçado, servidor, perdão, root add, default gw, 192.168.30.1, se eu mandar um ping aqui do roteador, do desktop 1 para o roteador, para o servidor, já deve funcionar de primeiro, a gente já fez o endereçamento correto aqui, o roteamento também, nem conferir, só fiz os comandos, mas como a gente já está acostumado com essa topologia, vai dar certo, o que eu quero fazer aqui, notem que eu tenho um wire shark aqui para capturar, o que passa pelo desktop 1, deixar aberto esse wire shark também, vamos ver o que vai aparecer para nós, dá para a gente ativar aqui também, para a gente inspecionar os switches, o switch 1 dá para ver o que vai aparecer, o que mais, o switch 2 também aparece informação para nós, deixar ele carregando aqui, então beleza, notem que a rede está limpinha, não tem nada trafegando nesse momento, nenhum pacote está sendo enviado, nós sabemos ali que se eu ativar o primeiro pin, o primeiro pacote que tem que aparecer aqui é o ARP, isso que a gente vai verificar agora, mas antes eu quero pegar o endereço MAC desses dispositivos, então nós temos aqui, ifconfig, do desktop, eth0, vamos pegar o endereço MAC aqui, e começar a armazenar aqui essas informações, para a gente ter acesso a todo momento, então vamos trabalhar com uma anotação aqui do lado, então o desktop 1, o endereço IP dele é, camada 3, ele tem o endereço IP, 192.168.10.10, na camada 2, o endereço MAC dele, é este daqui, ok, o router 1, ele tem mais detalhes aqui, então na eth0, L3, ele tem, vamos ver, o endereço IP, 192.168.10.1, na camada 2, ele tem o endereço MAC, vamos ver, ifconfig, eth0, e este é o endereço MAC, e ele tem o eth1 também, na camada 3, o endereço IP dele é, 20.1, então, 192.168.20.1, e L2, agora você tem o endereço MAC, veja que o endereço MAC aqui é fabricado, mas para facilitar o nosso entendimento, então eu montei eles antes, para a gente ter uma facilidade, para inspecionar a nossa configuração, agora, ifconfig, eth0, do roteador 2, nós temos o endereço IP, 192.168.20.2, e o endereço MAC, endereço de camada 2, ele tem o 2.21, dá para ver aqui que os dois estão até na mesma rede, e no eth1, do roteador 2, nós temos, na camada 3, o endereço IP, 192.168.30.1, e o endereço MAC, na camada 2, nós temos, este endereço MAC, meio parecido aí, os endereços MAC, mas dá para a gente ter uma, uma noção do que que, como eles estão configurados, aqui o servidor, na camada 3, ele tem o endereço IP, vamos ver, 192.168.30.30, aqui, acho que vou precisar, um pouquinho mais espaço, para adicionar o endereço MAC, o endereço MAC, é este daqui, ok. Bom, pessoal, vejam que aqui, nessa, ao lado esquerdo, aqui, eu tenho, os endereços de camada 2, endereço físico, que é o endereço MAC, e os endereços de camada 3, que são os endereços IPs, com esses endereços aqui, agora eu consigo descobrir ali, como funciona o Ethernet, o ARP, o IP e o ICMP, então, antes de trabalhar com eles aqui, eu vou tentar passar eles para o desenho também, vamos ver se a gente consegue representar aqui, de uma maneira mais simples, o endereço MAC, no nosso desenho, então, aqui é, 111-10-220-221-300-301, de propósito aqui, só para a gente, esse endereçamento MAC, claro, o endereço MAC depende aí, do fabricante da placa de rede, ele que fornece, esse número serial, como aqui trata-se de máquinas virtuais, fui eu que, coloquei ali, previamente, esses endereços MAC, justamente para a gente ter uma facilidade aí, na hora de verificar, eu vou colocar aqui o endereço MAC, nos dispositivos também, para a gente saber, que eles estão associados, então, logo debaixo do endereço IP, eu vou colocar aqui, uma parte do endereço MAC, então, 111, é o, do desktop 1, então vamos lá, vamos colocar aqui, 111, vamos colocar na cor azul, aqui para, então, 2.2.0, 1, 2.2.11, a gente sabe aqui, que é uma continuação do endereço MAC, no roteador 1 é, 1.10, muito bem, então, aqui, 0.1, 10, é o endereço MAC, aqui no roteador 1, na outra interface, é 2.20, então, aqui, 2.0, 2.2, 2.20, aqui, o outro é 2.21, então, aqui, o endereço MAC é, 0.2, 2.21, e aqui, o endereço MAC, tem alguma coisa errada, deixa eu ver, não, está certo, aqui é, 3.0, 0, então, aqui, 2.03, 2.00, o final dele, o outro, o último endereço MAC, 2.03, 2.01, então, aqui, a continuação do endereço MAC, certo, então, apenas os dois últimos bytes ali, para a gente, saber que representa o endereço MAC, então, aqui, eu tenho, uma parte do endereço IP, e aqui, eu tenho uma parte, do endereço MAC, beleza, com esse desenho aqui, eu fiz um desenho ali, resumido ali, para a gente compreender melhor, então, então, aí, a gente consegue fazer um ping, notem que, a topologia está desenhada, os endereços IPs estão atribuídos, a configuração está certinha, e a rede não está trafegando nada, agora, observem no próximo vídeo, eu estarei explicando aí, como que um ping, vai afetar essa, essa topologia, o que vai acontecer, o que vai modificar, aí nos dispositivos, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.